Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Com a diminuição de algumas restrições de isolamento social em diversas cidades do país, os cinemas voltam a receber o público para conferir os grandes lançamentos da temporada. Porém, a pergunta que fica no ar é, será que o preço das entradas mudou muito nesse período? Caso esteja com essa questão na cabeça, um estudo do Couponation levantou os valores atuais das entradas para descobrir qual capital tem a entrada mais cara do país. De acordo com o levantamento, as capitais com o ingresso mais caro são Porto Velho, João Pessoa e Rio Branco, cobrando R$ 36,00 pela entrada. Em contrapartida, a entrada mais barata ficou com Fortaleza, R$ 18,24. Confira o preço de todas as capitais a seguir. Porto Velho. R$ 36,00 João Pessoa. R$ 36,00 Rio Branco. R$ 36,00 Brasília. 35,00 Belo Horizonte. R$ 32,00 Aracaju. R$ 32,00 Belém. R$ 31,92 Salvador. R$ 31,05 Vitória. R$ 29,90 Campo Grande. R$ 29,90 São Luiz. R$ 29,64 Natal. R$ 29,19 São Paulo. R$ 28,75 Curitiba. R$ 28,75 Goiânia. R$ 27,60 Recife. R$ 27,60 Porto Alegre. R$ 27,60 Rio de Janeiro. R$ 27,34 Florianópolis. R$ 26,45 Boa Vita. R$ 26,00 Maceió. R$ 25,08 Manaus. R$ 24,15 Cuiabá. R$ 20,70 Palmas. R$ 20,70 Teresina. R$ 20,52 Macapá. R$ 18,50 Fortaleza. R$ 18,24 para o estudo em questão, foram considerados apenas os preços de salas comuns sem nenhum tipo de benefício, como extra ou mesmo as famosas meias-entradas e nas casas de cinema mais conhecidas no país. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.